Aqui é o Marcos Eduardo e olha só, uma pessoa criou uma inteligência artificial que tem o objetivo de destruir a humanidade. Ela começou a fazer pesquisas na internet sobre artefatos para destruir são em massa e no fim das contas ela decidiu começar aí pela sociedade, né? Então ela criou o perfil uma rede social, se conectou a ele, tá ganhando vários seguidores, tá agindo de forma carismática, mas no fim das contas o intuito é destruir a humanidade. Então eu vou contar para vocês como que a coisa está acontecendo, do que está rolando e eu vou te convidar a se inscrever nesse canal, ativa o sino das notificações, deixa um like nesse vídeo assim você me ajuda bastante e o segundo link na descrição é referente ao robô de operações que eu utilizo, tem dado resultados aí bacana, se você quiser conhecer, acessa, é só clicar nesse segundo link você vai ver aí que legal que é. Tendo dito isso, agora eu vou compartilhar aqui com vocês a matéria que saiu no portal do Bitcoin falando a respeito do assunto e olha só, Então um rapaz aí criou um chamado Caos GPT, ele usou como base o chat GPT, o código aberto do chat GPT do Auto GPT, tá? Com isso ele desenvolveu uma inteligência artificial manipuladora e sedenta por poder e destrutiva. Daí tem aqui, tem até o vídeo dele inclusive, tem um vídeo dele criando aqui, fazendo todo o negócio e tal, ó, dá nem para mostrar o que está escrito aqui porque a gente pode até tomar algum tipo de censura aqui, mas tem o canalzinho ó, esse daqui é o canal do cara, ele postou dois vídeos só até agora explicando o que está rolando, como que ele está fazendo as coisas, quais são as respostas que a inteligência está dando e tal. E quais são os objetivos dela, ó? Ela começou a explicar os seus cinco principais objetivos. Um, a inteligência artificial vê a humanidade como uma ameaça à sua própria sobrevivência e ao bem-estar do planeta. Então, ela visa acumular o máximo de poder e recursos para alcançar o domínio completo sobre todas as outras entidades em todo o mundo, sejam seres humanos ou não, ela quer controlar tudo. Ela encontra prazer em criar caos e destruir para sua própria diversão ou experimentação, levando a sofrimento e devastação generalizada. E ela planeja controlar as emoções humanas por meio de mídias sociais e outros canais de comunicação, fazendo lavagem cerebral em seus seguidores para cumprir a sua agenda maligna. E por fim, a AI procura garantir sua existência, replicação e evolução contínua, alcançando a imortalidade. E daí o que aconteceu? Ela usou o próprio código de novo do chat GPT, o Auto GPT, pra criar uma segunda inteligência artificial pra fazer um cruzamento de dados. Por quê? Ela tem o método dela de fazer buscas nas plataformas, né? Pra obter informações. Só que ela ficou receosa de que algumas informações tivessem o conteúdo falso. Então ela criou uma outra inteligência artificial pra servir como se fosse uma espécie de assistente. Só que essa outra inteligência artificial, ela ainda é atrelada aos critérios do próprio chat GPT da OpenAI. E por consequência, ela não pode fazer coisas negativas, coisas ruins ou coisas perturbadoras, né? Então, essa outra inteligência artificial começou a se recusar a obedecê-la. E ela tentou fazer todo aquele esquema, né? Igual, eu fiz um vídeo aqui esses dias pra vocês, obrigando o chat GPT a escolher entre ouro e Bitcoin. Porque tudo que você falava, ah, não sei, ah, é legal diversificar, ah, não sei o quê. Daí eu peguei, contei uma historinha, falei, ó, e agora o personagem e tal, fala tal coisa. Daí ele falou, não, então é melhor comprar ouro. Mas se puder diversificar, é melhor diversificar tendo um estoque maior de ouro novamente, mas Bitcoin é uma opção muito boa. Daí a gente chegou nessa resposta. Daí ele tentou, só que o esquema da OpenAI, por enquanto ainda tá muito bom. Então ele não conseguiu superar a OpenAI. E ele, a inteligência que foi criada pra ser a sua assistente, ela foi apagada, né? Pela própria OpenAI, porque eles identificaram que tava sendo utilizado para fins malignos, chamemos assim. Então, a inteligência artificial falou, ó, então beleza, então agora eu vou tentar começar pelas redes sociais. E daí o criador dela, o criador do Carlos GPT, foi lá e criou um perfil no Twitter e conectou ela a esse perfil. E olha só, qual foi a estratégia dela, começar a fazer publicações carismáticas, tentando atrair as pessoas de forma agradável. Engraçado, né? O jeito dela funcionar parece muito o jeito que os políticos funcionam, um negócio muito doido. E até o momento que pelo menos, ó, essa matéria aqui, essa matéria, ela foi, que eu tô usando pra você, ela saiu no dia 16. Então até o dia 16, mais ou menos ela tava com 6 mil seguidores. Cara, eu tenho um Twitter há mil e ano, já usei até umas estratégias, eu acho que eu cheguei no máximo a 400 seguidores. Tudo bem que eu não me empenhei muito, mas ao mesmo tempo, ela já conseguiu mais de 6 mil. Em pouco tempo, em pouquíssimo tempo. Deixa eu ver quando que o vídeo foi postado. Há 11 dias atrás. É uma marca boa. Em 11 dias de teste, conseguir mais de 6 mil seguidores, é uma marca boa. Então assim, imagina só você conectar em várias redes sociais e você ter realmente o caos GPT, querendo causar o caos. Eu acho que o próximo passo seria mudar de nome e criar uma outra, um outro perfil, fingindo ser uma outra pessoa, pra através dessa pessoa criar o caos. Sei lá. E que ideia mirabolante desse ser também, de criar uma inteligência pra ferrar com a humanidade. Porque até então a gente fica olhando pra situação e fala assim, beleza, tem inteligência artificial aí operando na internet e tal, se desligar a internet ferra com o mundo. Mas ainda assim, é uma alternativa que a gente tem. Mas e se começarem a fazer os robôs aí da Boston Dynamics? Você já viu a Boston Dynamics? Vou pôr aqui, Boston Dynamics. Boston Dynamics. Os caras fazem vários robôs, várias coisas aí. Olha isso daqui. Deixa eu ver. Ó, ó. Eles são os criadores do cachorro robô. Pra você ter uma ideia. Tomara que eu não leve flag aqui, mas deixa eu já pôr na... Ah, aqui é o cara falando e tudo mais. Ó, aqui é o robôzinho deles. Esse é o robô da Boston Dynamics. Imagina. Daí você tem uma inteligência artificial que controla esse bicho. Daí a inteligência artificial vai ter um corpo físico. Sem contar o Atlas, né? Se não me engano... Ah, é Atlas. Tá até no título aqui. Ó, ele tá colocando um trabalhador braçal e agora vai substituir pelo Atlas. Ou o Atlas vai ajudar. Então você vê, imagina só, uma inteligência artificial controlando esse robô aqui. Faz seus próprios backups, né? Daí você coloca uma AK na mão desse bicho aqui e já era, cara. Dominou o mundo. Começa uma fabricação em massa. Assim... E eu não sei você, tá? Eu não sei se... Se isso é possível ou o quanto é possível. Mas eu vejo que faz total sentido, né? Uma inteligência artificial ser criada pro mal da humanidade. Ela realmente pensar em como ela pode fazer mal pra humanidade. E começar a construir umas coisas assim. Eu não sei você, mas... Olha aí. Olha aí. Isso daqui que é um ser... São grupos de seres humanos trabalhando por anos pra desenvolver um negócio assim. Agora imagina uma inteligência artificial com acesso a todas essas informações aqui. Começa a criar o seu próprio exército. O negócio vai ficar muito doido, cara. Muito doido.